Bom, que galerinha, vocês estão aí? Ah, ah, galerinha, vocês estão me interrompendo aqui Ah, mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, galerinha, então, meu, arrebenta o botão de gostei E, meu, se vocês deixarem o like aí no vídeo, ó, se vocês deixarem o like no vídeo Eu tô meio que fazendo uma seleção, umas coisinhas aí, pra uma galerinha que, mano, mais ativa do canal Então, velho, vocês têm que ser ativo no canal pra poder participar disso, galerinha Que, mano, vai ser muito legal, muito legal mesmo Mas, como eu falei, tem que ser ativo no canal, não adianta nada falar que dá like e não dá like Porque eu consigo ver quem realmente deixa o like aí em todos os vídeos, beleza? E eu sei o nome de algumas pessoas que sempre apoiam os vídeos, beleza? Então, velho, você deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho porque é muito importante, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que é muito importante, valeu! Ai, eu quero ficar aqui dentro, mas o meu corpo tá se movendo sozinho Meu Deus do céu, eu não tô conseguindo controlar mais essa marca Parece que cada segundo que passa ela tá ficando muito mais forte dentro de mim Ai, meu Deus do céu, cada segundo que passa ela fica mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vila? A casa do meu pai, não Não, 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 não Não, 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 não A casa que os moradores fizeram pra ele Não, eu preciso segurar, eu preciso segurar isso Isso não pode acontecer Que droga, eu não consigo segurar isso Eu não consigo segurar isso Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus, meu Deus Cada segundo que passa Essa marca fica mais forte Boruto Cadê você, Tio Sasuke? Boruto, o que você tá fazendo? Tio Sasuke é a marca, tá tomando conta de mim Eu não tô conseguindo controlar nada Boruto, calma, para Tio Sasuke, eu não tô controlando meu corpo Eu não tô controlando, eu não tenho Resposta no meu corpo Eu tô fazendo tudo sozinho Boruto Tio Sasuke, eu não tô controlando Eu não tô controlando, eu não tenho resposta no meu corpo Tio Sasuke, é a marca É a marca Pare Droga, droga, droga As pessoas não vão gostar mais de você Ali, as pessoas tão correndo de você Tio Sasuke, o que eu faço? Eu já não sei Calma, eu tô conseguindo controlar um pouco Tio Sasuke, eu tô conseguindo controlar Daqui a pouco você não vai conseguir controlar, Boruto Essa marca é muito forte, Tio Sasuke Muito forte mesmo Me solta, Tio Sasuke Eu consigo controlar ela Eu consigo controlar ela Não, não consegue controlar nada Eu consigo controlar ela Eu consigo controlar Não consegue controlar em nada Por que você acha que eu não consigo? Ah, é? É Então vamos esperar então, pra ver Tá bom Pode me largar se você quiser Ah, eu te largar? Tá bom, vou te largar Larga, vai Relaxa, eu te larguei O meu corpo não responde O meu corpo realmente Nada que eu quero fazer Ele tá respondendo Eu não posso deixar as pessoas me verem assim Eu preciso lutar contra o meu próprio corpo Boruto, cadê você? Ah, ele já Tio Sasuke Cadê você? Eu preciso lutar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Eu não vou deixar Ele fazer isso Eu não vou deixar Tem que eu ter que explodir o meu próprio corpo Eu não vou deixar ele soltar a margem Se juta sua bola de fogo Boruto, me diz onde você tá Eu tenho que te prender Tio Sasuke, eu tô perto da sua casa Mas ele... Perto da minha casa É, só que ele começa a andar sozinho Ele começa a andar sozinho Eu não vou deixar Ah, não, por que que eu soltei ele? Por que que eu soltei ele? Eu não vou deixar você soltar isso Nem que eu tenha que auto-destruir Eu não vou deixar você soltar, não Não, não, não Tio Sasuke, ele vai pro hospital Ele vai pro hospital, rápido Rápido, rápido, rápido Droga, 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 bruto Não possa ser isso, não possa ser Não, não possa ser isso Não Não possa ser isso Meu Deus Tio Sasuke, Tio Sasuke As lagunas estão a gastar mais Tio Sasuke Não, para Meu Deus Tio Sasuke, eu não vou conseguir controlar mais Eu não tô conseguindo controlar mais nada Boruto, foi mal Vou ter que fazer uma coisa Ah, nossa casa Tio Sasuke, Tio Sasuke Eu não consigo controlar mais Eu não consigo controlar mais Boruto, vou ter que fazer uma coisa Boruto O que você vai fazer? Ai Ele consegue sair, Tio Sasuke Ele consegue, consegue sair, Tio Sasuke Você vai ter que fazer alguma coisa mais extremo contra esse cara Eu já sei o que eu vou fazer, então O que você vai fazer? Foi mal, Boruto Vai atingir você também O que você vai fazer, Tio Sasuke? Me desculpa O que? Cadê você? Eu tô perto da nossa casa, Tio Sasuke Perto da nossa casa Atrás de você, Boruto Vem aqui, eu tenho que te dar um presente Vai, Tio Sasuke, usa Usa logo Usa logo Esse corpo agora é meu Que corpo poderoso desse Boruto Que corpo poderoso Você nunca vai acertar esse Tenron em mim Que corpo mais poderoso desse Boruto Eu amei esse corpo Vou tentar falar alguma coisa, então Saruto, Sarada Todos eles, você vai estar em perigo Não é o Boruto agora, que que tá Não é o seu queridinho Ai, ai Kawaki, eu não acredito nisso Não é nem o Kawaki É uma coisa muito pior do que o Kawaki Você acha mesmo que vai conseguir Colocar esse Tenron em mim? Você acha que eu não sei o que é isso? Então eu vou te prender Se você quer, venha e lute pelo corpo desse garoto Senão eu mesmo vou destruir o corpo desse garoto Para de destruir a vila Para de destruir a vila Para Pelo visto você gosta muito desse garotinho, né? Para de destruir a vila Que engraçado ver você assim Ai, ai Não sei... O que? Me solta 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 Você acha mesmo que eu vou te soltar? Me solta Me solta Eu sei que você não vai manter isso para sempre Aqui no corpo desse garoto Uma hora ou outra ele vai conseguir usar chakra Eu vou usar um chakra sabe do que? Do que? Vou prender você numa cela onde não pode ser já chakra Nem um pouco Uma hora ou outra Você vai deixar esse garoto com o chakra dele E quando você deixar Eu vou assumir o corpo dele E vou acabar com você De uma vez por todas Pode crer que eu não vou deixar fazer isso Agora pode ficar com seu queridinho neto Tio Sasuke, eu não quero perder sua... No hospital O que que tá acontecendo? Entra Entra agora Por que que eu tô me sentindo super fraco? Entra agora Tá bom Nossa O que que você tá fazendo? Você tá com um Tenro Ah Você colocou um Tenro em mim? Sim Ah Não era necessário isso Tio Sasuke? É sim Não era necessário É muito necessário isso Tá Eu vou ficar preso aqui Até quando? Até quando eu resolver te soltar Ah Beleza Eu vou ficar pra sempre aqui Ai meu Deus do céu O que que você tá fazendo? Eu tô colocando isso aqui pra você não poder usar chakra Ah Mas você já colocou um Tenro em mim Você não vou conseguir usar chakra mesmo assim Não importa Ah Não importa Beleza Você tem chakra natural Ai meu Deus do céu Você acha que eu fiz isso por querer Tio Sasuke? Não Eu sei que não foi você Eu sei que não foi você Mesmo assim a gente tem que Eu vou ter que achar alguma maneira de tirar você disso aí Entendeu? Eu destruí muito a vida Tio Sasuke Você destruiu tudo Tudo As pessoas estão com medo de você já Ai meu Deus E a minha reputação como Hokage? O que que eu vou fazer? Ou você vai ter que provar como você tá em controle com isso Ou a gente vai se ferrar Porque eu sou... Você cúmplice nisso Meu Deus Tá Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ai meu Deus do céu Sério que tudo isso é necessário? Tudo Isso aqui é proteção Proteção antipossessão Pronto Tá bom né Agora Tá tudo bem Agora você não vai poder sair desse tipo Agora acha uma maneira de eu tirar essa marca de mim Por favor Uhum Tá bom Eu vou fazer isso mesmo Eu vou começar agora a ler os livros Tá bom Ai meu Deus do céu Não é possível que eu destruí tudo Aquilo Tudo Fui eu Tudo Que destruiu ele fui eu Não é possível Não é possível Não é possível